Coletiva com o volante Anderson Showa. O show a gente começa as perguntas do Dino Machado, da RBA TV. Faz tempo que o Remo não passa por duas derrotas seguidas. Qual a reflexão a serem feitas? A gente fica muito chateado, como você falou. A gente não tem duas derrotas durante o ano, assim seguido. Mas é levantar a cabeça, tem uma semana cheia para trabalhar, para consertar os erros, para no final de semana a gente poder fazer um bom jogo e sair com a vitória. O Amazonas tem três pontos. Como vocês esperam o adversário no domingo? A gente espera um adversário difícil. Eu acho que na Série C não tem jogo fácil. A gente viu o São Bernardo e viu o Botafogo da Paraíba, dois jogos completamente difíceis. Então, na Série C não vai ter nenhum jogo fácil. Então, a gente está bem concentrado, bem focado, para a gente fazer um bom jogo no domingo. A pergunta do Diego Dudão. O show há seis jogos, dois títulos e gols importantes. Como sair dessa crise de uma largada da Série C, sabendo que na semana que vem inicia a decisão do Paraense? Para sair dessa situação, a gente sabe só que com muito trabalho, né? Como eu falei, tem uma semana cheia aí para trabalhar, acertar os nossos erros, cada um saber no que tem que melhorar, para a gente conseguir a vitória. O qual o incômodo nesse momento negativo tem sido para o elenco? Ah, todo mundo fica chateado, né? Derrota, ainda mais que a gente jogando dentro da nossa casa, diante do nosso torcedor. E era um resultado que a gente não esperava, mas é como eu falei, não adianta ficar lamentando agora. É só trabalhar mesmo a semana toda, ver o que tem que melhorar e fazer um bom jogo no domingo. O Remo tem sofrido bastante com cruzamentos e bolas paradas. Como corrigir esse problema? A gente vai ter essa semana para corrigir isso. Nós jogadores estamos cientes, mas vamos corrigir essa semana aí, que vai ter tempo para isso. Pergunta do Smith, do Chaves Remix. Você é um dos jogadores mais experientes do elenco, com várias participações, inclusive na Série C. Na sua visão, como o elenco atual pode identificar para jogar a competição da forma correta, sendo que vários atletas também já disputaram o mesmo? Olha, a gente sabe que o futebol hoje em dia está muito competitivo. Eu acho que não só adianta jogar com a bola no pé, eu acho que você tem que transpirar um pouco, ter mais um pouco de vontade. E a Série C pede isso. Então, foi passado, a gente já conversou sobre isso, nós atletas. A gente sabe do potencial da nossa equipe, da qualidade, mas eu acho que a gente precisa transpirar um pouco mais, porque a Série C pede isso. O Remo já demonstrou qualidade nessa temporada, com atuações consistentes e organizadas, como foi contra o Corinthians. Na sua opinião, desgaste de maratona de jogos pode ser algo que venha prejudicando o rendimento da equipe? Olha, a gente já sabia do planejamento dessa maratona de jogos. Não arrumar isso como desculpa, mas a gente sabe que o desgaste é muito grande, viagem, se jogando em menos de 72 horas. Então, vamos ter essa semana agora para trabalhar, para acertar o que tem que ser acertado, para a gente não ficar sofrendo tanto e a gente conseguir logo a primeira vitória, que eu acho que está todo mundo ansioso para isso.